E agora eu conversando aqui nos bastidores com a minha convidada, que você vai já saber quem é, que ela é tudo de bom. A gente está recebendo hoje a chefe que vai representar o nosso estado, ela que é piauiense, em Macapá. Ela participou de um concurso, que inclusive eu estava falando com ela nos bastidores sobre ele. É um concurso organizado pela Associação de Chefes de Cozinha do Piauí. E dentre os sete participantes, no nível estadual, ela foi a selecionada para representar o nosso estado na disputa em nível nacional, que acontece em Macapá, né, entre os dias... tem uma mosca aqui, pelo amor de Deus. Entre os dias 30 de maio a 2 de junho. Então quer dar meu boa tarde, já dei meu abraço aqui especial para ela, Aparecida Freitas, bem-vinda. É minha prima, né, Freitas, arrasou. E ela trouxe até aqui um pouco da degustação para a gente falar sobre essa proposta que aconteceu nesse primeiro concurso. Vamos falar sobre ele. Então, ele aconteceu no dia 23 de janeiro e nós éramos as sétimas participantes. Você já trabalhava com culinária há quatro anos, né? Já estou nessa... como profissional, mas como armador há muito tempo. Também sou estudante de gastronomia da faculdade, não sei se posso falar o nome. Pode. Faculdade de Nassau. Foi até lá mesmo que aconteceu todo esse processo com a chefe Sônia, né, que sempre nos abraçou. Ela que é a coordenadora desse projeto. Legal. E entre os sete eu fui a finalista, né, com um prato regional. Esse prato eu batizei ele como um minhão de sol ao molho de laranja e mel, porque era um prato típico piauiense. Quando falou prato típico piauiense, o que eu fui fazer logo? Carne de sol. Quem aqui não conhece uma carne de sol... E quem não conhece, precisa conhecer ao vir pro nosso estado, porque é a cara, né, gente, do nosso piauien. Ah, e um musselinho de macaxeira também. Ai, meu Deus, eu tô pagando a boca. Tudo coisas regionais. Foca aqui, câmera. E um vinagrete de feijão verde, com aquele toque de vinagre de caju, que faz toda a diferença. Olha aí. Aí esse molhinho aqui que você preparou, ele é com laranja? É, aí eu selei a carne de sol, que a gente escolheu uma carne também muito suculenta, macia, que é o filé mignon. E ao fundo da frigideira que a gente selou ele, fizemos esse molho belíssimo e gostoso, que você vai já provar. Olha aqui. É, suco de laranja com um toque de mel. Olha só. Mel também, quem... Mel é o mel da nossa abelha, a gente sabe que tudo aqui... Não é à toa que você foi uma das selecionadas e agora vai acontecer quando o concurso nacional em Macapá? É, entre o dia 30 ao dia 2 de maio e vamos trazer o troféu, né? Eita, com fé em Deus, já estamos na torcida, né, algumas imagens. Me conta sobre esses momentos aí. Ah, isso aí foi muito maravilhoso. Quando eles falaram que lá na hora eram votações às cegas e quando falaram bancadas, que lá todo mundo se conhecia como bancada. A gente não conhecia os jurados, foi uma coisa toda fora do normal. E a gente ficava todo, quem é o jurado, quem é... não dizia o que era pra gente. E quando falaram bancada 4, ai, me estirei no chão. É muita emoção isso. Acredito, chegou a sentir aqui arrepios, viu? Foi o meu primeiro de muitos que ainda virão. Com fé em Deus. E já tive essa honra de ser finalista. Selecionada, né? Pois é, estamos aí na luta, né? Em busca de patrocínio também. É, porque assim, a sua história na cozinha, você já falou que você já tem 4 anos oficialmente como chefe de cozinha, participou dessa competição que fez todo um diferencial na sua vida, né? Todo um diferencial. E agora estamos, quem quiser dar um apoio pra esse evento, essa etapa que vai acontecer, pra elevar ainda mais o nome do nosso Piauí, por favor, vamos deixar as redes sociais já, desde já, né? Pois é, estamos aí, pronta, estudando muito também. Porque existe toda uma pesquisa, não é só, ah, eu sei cozinhar, né? Esse prato, ele tem uma história muito linda. Eu estudei muito ele, tive minhas cobaias pra provar, fiz vários pratos, a pessoa provou pra mim, Andressa, né? E ela, na verdade, vamos focar nesse aqui. Quando eu recebi até uns patrocínios pra me trocar. E, na verdade, eu não troquei, porque é uma história muito linda. Isso aqui é uma comida que é muito familiar, é muito raiz. Demais, gente. Eu vou fazer a montagem dele aqui. Aí, foca aqui nela, que ela vai montar como uma verdadeira chefe que ela é. Olha só, aí vamos reforçar mais uma vez. A gente jura que é um purê, mas é um com o meu nome. É um mucelinha, porque como faz horas que eu fiz ele, ele deu mais uma... Encorpada, né? Isso. Aí, aqui a carne. Aqui é... Menina, e molinha, porque... Você vai já provar o tanto que ela... Tem um segredo dessa carne que você não vai revelar, né? Não, mas eu posso até falar que eu selei ela na manteiga da terra, outros chamam manteiga de garrafa. Fica a critério. Tem como focar, gente, aqui, ó, no prato mesmo? Ó. Inclusive, o prato é de cerâmica, né? Isso. Do nosso poti. E agora você vai colocar... Aqui é o final. É o final de feijão verde. Aí, eu vou pôr aqui e vamos... Colocar o molho. O molho, lembrando que ele foi preparado com mel. Mel e o suco da laranja. Olha, tanto que esse molho... Ai, gente, eu estou assistindo o cheiro. Chega o sal e vem. E pra finalizar, um toque com pétalas. Ai, essas pétalas aqui de cunha, que faz toda a diferença. Eu gosto de estar usando muito elas. Eu gosto de comprar variadas também. Porque tem outros tons, né? Isso, tem outros. A cravina, Maria, a cravina é muito perfeita. Pronto. Olha aí. Esse é o nosso prato. Que lindo. Palmas pra você. Já desejamos sucesso desde já. Vou até fotografar aqui, ó. Vou colocar aqui pra eu provar essa delícia. E, além do prato regional, quais são as suas outras especialidades? Falando já um pouco mais do seu trabalho com o chefe. Eu gosto muito de... Cozinha regionais. Pra mim, é a descoberta. Prato salacaste também. Eu gosto de trabalhar em modos gerais. Com tudo um pouco, né? Com tudo um pouco. E quem quiser te encontrar, vamos reforçar o contato, as redes sociais. Está aí a aparecida Freitas Chefes. Vamos lá. Quem quiser também ser um dos patrocinadores, estamos aí. E agora eu vou provar dessa delícia. Olha, a carne, gente, chega e cortou molinha a faquinha. Olha só. Meu Deus do céu. Ao ponto. Vou fazer aquela mistura. Colocar um pouquinho do vinagrete de feijão verde. Você parece que estava adivinhando, porque eu nem almoçar hoje, não almocei, viu? Olha. É, quando eu fui convidar pra um bate-papo, eu disse, não, mas eu vou levar e a gente vai fazer um... Arrasou muito. Ai, meu Deus, espera que não tem intervalo, viu? Daqui é emendando até 4 da tarde. Mas... Ah, não, vou comer demais. Comer mais. Júnior, por favor. Olha, o Guedes já voltou. O Alvi foi tanto caer mesmo pra senhora que... Eu disse pra você, eu disse. Foi o caer que você caiu aí. Ai, não, mulher, perfeito. Olha só, mais uma vez. Um, dois, três e... Aprovadíssima pela Mônica Freitas, gente. Perfeito. Obrigada. Te desejo só mais sucesso, né? E Deus abençoando o seu caminho. Tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai voltar pra cá com o troféu. Com certeza. Eu tô falando por a boca de um anjo, tá? Amém. Obrigada pelo carinho. Mais uma vez, um beijo. Fica aí pra gente tirar nossa potinha. Tchau, tchau. E aí